Fala pessoal, tudo bom? O Santana tá on! Pois é galera, podem acreditar, o nosso Volkswagen Santana quadrado, lá do final da década de 80, vazou no Forza Horizon 5! Não é zoeira não gente, é sério! Acredito que a maioria de vocês saiba que o nosso Santana foi fabricado lá na China, em três versões, essa versão que vocês estão vendo aqui nas fotos, são todas chinesas, nenhuma dessas fotos é do Santana brasileiro, embora seja o mesmo carro, depois teve o Santana 2000, igual o nosso Santana Robocop, e depois teve a última versão que não existiu aqui no Brasil, o Santana 3000, antes dele ganhar uma nova geração, e aí só manteve o nome, era parecido com o Polo Sedan, a geração do Polo que a gente não teve aqui no Brasil, entre aquele quatro olhos e o Polo atual que a gente tem aqui no Brasil, que o Sedan é o Virtus. Mas galera, o Santana foi muito vendido na China, e quando eu fiz vídeo lá em 2022 sobre o Forza Horizon 6 ser na China, talvez, né? Não tem nada confirmado ainda, eu fiz um vídeo sobre os carros brasileiros que poderiam estar presentes no Forza Horizon 6 chinês. E em um dos carros eu apontei exatamente o Santana, que ele foi o carro mais vendido da China por anos e anos. Eu não consigo achar com uma certa facilidade o número de venda dos carros lá da China, do mercado chinês, dos anos 80 e anos 90, porque a gente acho que nem tinha acesso a esses dados, mas os sites chineses, os sites que falam sobre o Santana chinês, afirmam que o nosso Santana foi o carro mais vendido da China durante muitos anos. Esse Santana Quadrado, ele foi produzido até 2012 na China, não, você não ouviu errado, esse Santana Quadrado foi produzido até 2012 na China, Quando ele saiu de linha, continuou sendo fabricado o Santana 2000 e o Santana 3000, ou ficou só o Santana 3000, agora não lembro de cabeça, porque eu estou tentando gravar esse vídeo também aqui bem rápido, porque já já vai começar o Forza Monfle, e aí a internet inteira vai saber que o Santana vazou no Forza Horizon 5, ou melhor, quando sair o Forza Monfle, ele não vai ter vazado, Aí já vai ser uma confirmação de que o Santana chegou ao Forza Horizon 5. Bom, pelo menos nós brasileiros vamos ficar muito felizes. É verdade, quer dizer, às vezes não. Os alemães também, né? Acredito que os alemães também têm um carinho pelo Santana, ou pelo Passat, já que na Europa ele se chamava Passat. Aqui, lá na década de 80, quando a Volkswagen lançou o Santana, ela não tirou o Passat de linha, então, em vez dela chamar de novo Passat e o antigo continuar em produção, não, ela decidiu chamar de Santana e o Passat continuou sendo produzido até 1988. Mas nada mais são do que duas gerações distintas do mesmo carro. Enfim, se for falar sobre história, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Vai começar o Forza Monfle e eu ainda vou estar aqui falando com vocês sobre a história dos carros nacionais, dos carros alemães, dos carros chineses. Mas então, galera, até agora eu não mostrei, né? Pois é, eu esqueci de mostrar. Fiquei tão empolgado com essa notícia e confesso para vocês que eu estou empolgado de verdade, tá? Fiquei tão empolgado que eu esqueci de mostrar a prova de que vazou o nosso Santana chinês. E a prova tá aqui. Mais uma vez, o pessoal do GT Planet conseguiu aqui um vazamento. Bom, o vazamento da série 30 eu que consegui, né? Do verão da série 30. Da série 30 completa não, me passaram. Mas o vazamento do verão da série 30 eu que consegui. E eles estavam até comentando ontem no GT Planet que nenhum canal no YouTube tinha falado sobre a série 30. Aí eu tive que postar lá no GT Planet, né? Aí eu falei. Não, peraí. Eu falei. Eu mostrei todos os vazamentos, mas se eu buscar no YouTube, realmente ninguém falou sobre a série 30. Provavelmente porque eu botei uma marca d'água gigante nos meus vídeos, né? Aí ninguém poderia usar as imagens sem dizer que acharam, né? Que viram isso no canal teu pai. É, realmente. Então eu acho que os canais preferem não colocar o conteúdo super relevante do que colocar e dizer que viram que pegaram as imagens em outro canal. Exatamente. E ninguém veio pedir autorização também pra usar as imagens. Qualquer pessoa que viesse falar comigo, eu ia autorizar. Não recebi comentário, não recebi e-mail, não recebi direct no Instagram, não recebi nada. Então ninguém veio pedir. Eu tenho as imagens originais sem a marca d'água, teu pai YT. Eu poderia facilmente liberar essas imagens, mas já que ninguém pediu, então que fique assim. Mas então, 20 minutos atrás... É porque eu já tô gravando esse vídeo há 6 minutos, quase 7. 20 minutos atrás, o TurboTag90 lá no GT Planet postou o seguinte. CheeseCube. Beleza. Ele não tá nem aí pro nosso Santana. O objetivo dele era mostrar o cubo de queijo, que é a Vully Sunshine Mini EV, que eu tinha vazado aqui também. Então, acertei mais uma vez no vazamento, com a ajuda do Beto Gavazzi. Não posso deixar de esquecer o Beto Gavazzi. Muito obrigado por essa ajuda e por todas as outras ajudas desde 2021, eu acho. Desde que o canal começou. Mas então, a gente tem aqui a confirmação do vazamento da Vully Sunshine Mini EV. Então, esse carro mini elétrico aqui. Eu fiz um vídeo sobre ele na semana passada. Tá confirmado. O Lee Cocô 05 Plus é carro do pacote de carros. Eu apostei que não seria, porque a Playground Games nunca tinha mostrado a thumb de um Forza Mofle com um carro de pacote de carros. Não. Ela sempre mostrou as thumbs com carros que estariam na playlist, ou ela daria pra todo mundo, de presente, né? Enfim. Carro da série. Da série 10, 11, 20, 30. E não o carro de pacote de carros. Então, pela primeira vez na história, a Playground Games mostrou um carro do pacote de carros como thumb. Então, a gente tem a Vully Sunshine Mini EV, carro elétrico. O Link Enco 05 Plus. O MG Cyberster estava certo, mais uma vez, pra variar. E o nosso querido Santana Quadrado. E aonde eu vi isso? Tá aqui a imagem, galera. Agora vocês estão vendo a imagem aqui. E é o nosso Santana. Certeza absoluta disso. E o que é mais interessante é que esse carro também foi vendido no México, na versão Sedan também. Só que lá no México, era vendido como Quantum. Quantum, que era a versão perua aqui no Brasil. Então, é isso, galera. Já, já a gente volta ao vivo aqui no YouTube com o Forza Monfli. Vejo vocês lá. E aí